Proximidade. Esta é a palavra-chave para o sucesso da escola secundária de Vosela. Situada numa vila do distrito de Viseu, é a primeira escola pública a aparecer no ranking das melhores médias nos exames nacionais. O nosso maior preocupação é o sucesso em termos sociais, para que os alunos se sintam bem, porque é uma escola de proximidade. O nosso trabalho, de uma forma geral, é um trabalho de proximidade. De qualquer forma, para que os resultados sociais apareçam, também é um incentivo que os resultados académicos também surpreendam. E, neste caso em particular, penso que é o resultado de um trabalho que tem sido feito nos últimos anos, apesar de todas estas contrariedades que todos passamos, obras na escola, o contexto pandémico. De qualquer forma, surpreende-nos o facto de estarmos tão lá em cima, mas tem havido um trabalho muito profissional de todos, penso eu, e muito assíduo, digamos, diariamente toda a gente se esforça ao máximo para que os nossos alunos terem os melhores resultados. Inserida num ambiente bucólico, esta escola tem cerca de 400 alunos, dos quais 190 do ensino secundário. João Santos é um deles. No ano passado, fez exames de filosofia e de geografia e obteve 19 valores em ambos. Este ano, espera conseguir feito idêntico nos exames de português e de história. Mas o seu otimismo alarga-se à generalidade dos colegas. Eu acho que vou ter boas notas, acho que na generalidade dos alunos vai ter boas notas, nós preparamos-nos bem. Já marcámos o apoio todo, está tudo marcadinho, tudo pronto. E na escola aqui os alunos são trabalhadores, eles vestem a camisola. Às vezes acho que é um bocadinho também pelo facto de sermos no interior mais fechados e temos também uma vontade de nos emanciparmos. Acho que essa vontade de termos sucesso também faz de nós trabalhadores responsáveis e estudiosos acima de tudo. As expectativas de Vicente Correia também são altas. No ano passado conseguiu 20 valores no exame de filosofia e está convicto de que este ano os exames de português e de matemática vão correr muito bem. Eu aplico muito em casa, estudo bastante, tenho esse trabalho árduo, mas também acho que a escola propicia precisamente isso. Os professores dão-nos o apoio, dão-nos sempre apoio, esclarecem-nos as dúvidas, orientam-nos. E portanto nós temos uma relação também de grande proximidade com eles e isso ajuda também a esse sucesso, ao sucesso que temos nos exames. Eu em princípio estou virado mais para dois cursos, em princípio ou direito ou ciências políticas. É aqueles dois cursos que eu acho que vou efetivamente seguir. Mas a universidade talvez vá ser Coimbra ou Porto, mas eu também tenho média para qualquer uma das universidades, portanto esse não há problema. Os dois alunos atribuem as suas boas notas não só o trabalho que fazem em casa, mas também a ajuda que os professores lhes dão e que evita que tenham de recorrer a explicações fora da escola. Sim, sim, é o meu trabalho realmente, eu esforço-me bastante, mas também os professores também desempenham um papel importante no apoio que nos dão, especialmente antes dos exames, nós por exemplo temos vários apoios antes dos exames, apoios a portuguesa, a matemática, duas semanas antes dos exames temos vários apoios e são muito esclarecedores porque eles esclarecem-nos as dúvidas, focam principalmente nas disciplinas e nas áreas, nos temas que temos mais dificuldades e tudo isso contribui de facto para os bons resultados que temos. Eles têm professores disponíveis para os ajudar a tirar as maiores dúvidas que eles tenham e é impecável, só posso dizer que a escola é impecável. A professora Maria Almeida disse que é dada a abertura aos alunos para pedirem apoio sempre que precisarem. Principalmente a nível do ensino secundário, os alunos têm uma proximidade muito grande a todos os professores. Todos os professores quando sabem que há alguma dificuldade, eles apoiam os alunos, se eles precisarem de ajuda. Nós sabemos aquilo, para onde é que os nossos alunos vão. Na maioria dos casos eles entram nas primeiras opções, primeira, segunda ou terceira. Portanto eles conseguem ir para onde querem. A poucos meses de saírem de Vozela para correrem atrás dos seus sonhos, estes jovens acreditam que levam consigo a bagagem de que precisam. Às vezes, numa escola mais pequena, onde as coisas mais difíceis em termos de meios, tornam-nos mais desenrascados, tornam-nos mais trabalhadores. E isso é muito útil, especialmente para a faculdade, onde o estudo é muito mais intensivo.